Meu Deus do céu! O bicho tá lá atrás andando agora que eu vi, véi! Richard? Não, tristeza. O homem que eu estou procurando é chamado Thomas. Quem é Richard? O dia de dia. Dia de dia? Você está tentando mostrar o caminho? Vamos lá. A creche, meu. Deve ser aqui, né? Não tem nada. Eu sei que eu não tenho nada. Ah, não tinha visto esse quadro antes. Tempo para descansar ou no lago. Ok. Deixa eu ver esses outros quadros, que eu não tinha visto eles antes. Restaurante New. Eu tenho um gostinho do povo. Cresce. É o lugar mais seguro para menores. É a creche do hotel. O da área aqui, né? Cresce. Opa. Ah, não. Ali é só uma revista. Deixa eu ver aqui no mapa. Day Room é o 7. Mano, como é que eu vou lá? Será que é por fora que tem que ir? Deixa eu vir mais para cá um pouco. Caraca, quase que eu morri do coração. Como que essa porta abriu sozinha, meu? É a creche, velho. Tá bom. Aquele mapa lá está meio bugado, velho. Aquele mapa lá não corresponde com a verdade. Tá, Deus está fazendo barulho já, velho. Tá, já vou entrar no Day Room. Segura aí. Day Room é a creche. Crash. Ha, ha, ha. Crash é outra coisa. É outro jogo lá. Aproveita com a família. Férias no campo. Ok. Fim do mapa. Tem outro bagulho para cá, ó. Não, para cá foi de onde eu vim, né? Não, para cá foi de onde eu vim, né? É. Vou entrar na creche. Não tem nada, meu. Não tem nada, meu. O que agora? Não tem nada. Vamos encontrar um barulho para tirar as correntes. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. No lugar, vamos tentar nos encontrar a correntes. Não tem nada. Tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tá, já li esse. Dentro da creche. Antes de Thomas, depois de Richard. Antes de eu saber, eu estava procurando um monte de estrangeiros. Pelo menos a tristeza ainda estava comigo. De certa forma... Para encontrar, velho. Para ver se não tem nada, porque sempre tem. Beleza, não tenha nada dessa vez. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Oh, Deus. Está em todo lugar. Quantas pessoas morreram aqui? Eu não tenho ideia. Ah, meu Deus do céu, velho. Esse bicho novo. Está no jogo. Dá para descer aqui. Vamos ver se tem alguma coisa na piscina. Eu não tenho ideia. Ah, não tenho ideia. Vamos ver se tem alguma coisa na piscina. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu... Sim, eu entendo. Algumas coisas não só vão embora. Eles ficam. Eles ecoam. Eles ecoam. Tem um bagulho aqui na frente. Tá, tem um buraco na piscininha aí. É pra mim olhar pra algum lugar. Eu tô desconfiado do trampolim, né, meu? Tá, vamos lá na porta. Na hora que eu passei pelo trampolim, não tinha nada. Uma porta ali no fundo, ó. Deixa eu só dar um rolezinho aqui pra cá. Aqui ó, falei? Tinha algumas coisas. A enfermeira. Ela fez isso. Ela matou eles todos. Foi como algo que possuía. É isso realmente o que você quer nos colocar no recorde? É o que eu vi. A enfermeira. Mas... como? Por que? Por que? Tá, ali embaixo eu já vi, né? Beleza. Então não tem mais nada. Peraí. Peraí, peraí. Peça aí de novo. Eu não usei o LB aqui na frente. Pode ser... tem alguma coisa na perspectiva. Na perspectiva de médium dela, ó. Tá, não tem nada mesmo, cara. Vamos voltar lá. É na porta. Só pode. Passa o barulho da chuva e dos trovão, tá? Muito imersivo. É, eu acho que não era pra frente. Era pro outro lado. Por que seria pro outro lado? Tipo, não teria porque eu empurrar isso aqui sem sentido, né? É, eu acho que não era pra frente, era pro outro lado. Por que que ela empurrou isso? Tava lá, tava obstruindo o caminho dela isso aqui? Não tava, meu. Sei lá, eu... Já vamos descobrir, provavelmente. Calma aí. Ah, certeza. Tem um LB lá também. Tente não olhar eles. O mais rápido que estamos, o mais rápido que podemos sair desse lugar. Ah... Definitivamente não precisava sentir isso. Tá, então peraí, deixa eu voltar rapidão. Peraí. Tem um bagulho lá na parede. Não tô a fim de deixar nada da história passar, meu. A história tá boa, tá bem boa. Não, definitivamente não tem nada aqui, cara. Sei lá, eu... Tá, ali é... As orbas fedidas. Aqui, ó. Tem uma caixa. Outras orbas fedidas. Só que agora tinha um... Um cartão postal dentro. Vamos pra cá. Não dá? Não dá? Caramba, o barulhinho da água caindo. Tudo bem. Só uma carta. Um papel, né? Lá vem o bicho. Vamos lá, primeiro, né? Ah lá, falei que tinha alguma coisa aqui. Pode ser útil. Seu alicate. Seu alicate. Seu alicate. Como você... Ah, porra! Seu alicate. Siga o rastro. Tá, vamos seguir aqui a... A tristeza. Onde você tá indo, Fia? Ah, não tem como passar ali, velho. Tem. Rana. Eu nunca disse que o nome dela era rana. Aqui, ó. Um peão. Espelho não quebra mais? Vamos ver, vamos ver se é isso. Um... Hum... Bem... Isso é meu 7 anos de azar. Eu tinha 7 anos de azar, porra. Meu Deus do céu! O bicho tá lá atrás andando agora que eu vi, velho. Nossa, ele tava andando... Nossa, velho. Não é aqui que a menininha foi, mas... Esse... O bicho tá ali na rua... O bicho tá... E eu não... Um... Caralho do céu, velho. Um... 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 Ei, espere! Vem lá, Slowpoke! Eu tenho uma ideia. Nós vamos mostrar aquele estranho. O que... o que você vai fazer? Há alguns filhos aqui. Eu não prestei atenção no diálogo. Ei, espere! Vem lá, Slowpoke! Eu tenho uma ideia. Nós vamos mostrar aquele estranho. O que... o que você vai fazer? Há alguns filhos aqui. Ei, venha... Beleza. Vai. Você quer descer agora? Sim. Sim. Nós vamos. Vamos seguir ela. Hello? Qualquer? Não. Um cachorrinho tipo... Espera. Tem que olhar na bagaça ali. Pronto ou não. Aqui eu venho. Essa voz. Vem lá. Corre! Vem lá. 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 O que? Não. Não. Está tudo bem. Eu estou certeza que eles estão aqui em algum lugar. Não. Não. Bernard não faria isso. Ele é bom. Ela está falando com ela de novo. Que louco. Ei. Não fale sobre ela assim. Calma, Bernard. Vai. Leve-me para outro lugar. Leve-me para outro lugar. Ali eu já cliquei na placa, né? Beleza. Ela quer voltar de novo. Ela está tentando contar o que aconteceu com ela, eu acho, hein? Shhh. Aqui, ó. Ela vem. Gente. Vem lá. É um monte de isso aqui quando era criança, cara. Não se esqueça de ir pra esse lugar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui ela vem. Gente... Vamos lá. Está escuro aqui. Isso não é engraçado. Eu realmente não acredito que deveríamos. Descante-se, Bernard. Gente... Oh, crianças podem ser um tipo de assolos, às vezes. O que é isso? Você quer me mostrar algo? Meu Deus do céu. O que é isso? Interessante. Um desenho, ok. Snowdrop, hein? Por que isso parece familiar? Ela está lá ainda. Não. Ele voltou para cá. Não, velho Tá certo, é lá mesmo Ele olhou pra mim Oxi, cara Não tem nada mais aqui, meu Nossa, o jogo já tá me deixando maluco, cara E ele olhou pra mim Não é o espelho? Ah, pode ser, hein Ah, velho, não fala isso, cara Tem que ir lá no espelho, mano Tô com medo Não, filhão Para Pra lá, vai Ah, buguei na câmera Tava errado, Jesus Cristo Eu senti um pequeno Em meu pocket Eu consegui ver Que havia mais naquela figurina Que apenas Carvedura Eu posso Sentir O espelho Eu vou passar reto Tá vibrando o espelho, Bruno Olha lá Ela virou pro outro lado Só que o bicho tá rio, velho Foi a primeira vez que isso aconteceu Eu toquei o espelho E passei para o outro lado O que é esse lugar? O que é esse lugar? Tô com muita fome, velho Não tô aguentando mais Meu estômago tá comendo ele mesmo Tá digerindo ele mesmo já Bom, muito obrigado aí Pra quem ficou até agora na live Foi quase duas horas Uma hora e quarenta e cinco Praticamente do live Se você gostou desse vídeo Deixa o teu like Se você gostou e não tá inscrito Te convido a se inscrever aqui no canal Que vai ser um prazer tê-lo Ou tê-lo todos os dias Jogando muito comigo Fica à vontade para escolher um desses vídeos Que tenho certeza que você vai gostar Valeu, aquele abraço Logo, logo tem mais E tchau, tchau